Música 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 E para o meu coração Abre os meus olhos Para eu mostrar a fé Com a cor que tem como mim Te amo Te amo, te amo Eu quero ser igual a ti Te amo, te amo, te amo Eu quero ser igual a ti Eu quero ser igual a ti Eu quero ser igual a ti Rosana, Rosana Rosana, Rosana, Rosana Rosana, Rosana Eu quero ser igual a ti Eu quero ser igual a ti Rosana, Rosana Rosana, Rosana Eu quero ser igual a ti Rosana, Rosana Forçam a maçã 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 O Senhor O Senhor Ele vai dar O Senhor O Senhor Ele vai ver O Senhor O Senhor Oh santa, oh santa, oh santa, oh santa